Refrigerante e bebidas açucaradas, esse é o nosso número 13 da lista dos alimentos que mais engordam, e existe um motivo para os refrigerantes, e essas bebidinhas açucaradas, sabe? O próprio energético, aqueles suquinhos de caixinha lotado de açúcar, estarem aqui no décimo terceiro da lista. São alimentos que são hiperpalatáveis, gostosos, e que acompanham outros alimentos, fazendo que você coma ainda mais outros alimentos, então não é só o alimento em si que eu vou tratar aqui, mas um contexto que cria um processo engordativo, como vocês sabem eu fui obeso, então eu vivi isso muito na prática, e inclusive esse é o tema do meu novo curso que será lançado no dia 3 de novembro, que terá um desconto de 20% para quem estiver no grupo de estúdio do Telegram, esse curso é como emagrecer e nunca mais voltar a engordar, porque emagrecer temporariamente não funciona. Então não esquece de entrar aqui para você conseguir o descontinho, olha só, não é só pelo açúcar que essas bebidas têm esse problema, inclusive o décimo segundo da lista, o doze, é o próprio açúcar, e o açúcar em si você vai falar olha, mas não dá para emagrecer consumindo açúcar? Dá, se você ficar em déficit calórico dá, mas qual é o problema desses alimentos? É que ninguém conta a quantidade de açúcar por dia, por exemplo, vou consumir 10 gramas de açúcar por dia, calculado, pesado na balança. Normalmente quem já está pesando alimento na balança, já está nesse ritmo, o cara nem quer consumir mais açúcar, porque ele sabe que tem caloria muito mais rica, vai dar muito mais saciedade, muito mais inteligente de se mandar. E aí o açúcar entra aqui porque ele faz a mesma coisa, vamos pensar qualquer coisa aí que você consuma que tem açúcar, o que você vê alguém consumindo? Eu vou te falar até mesmo, o próprio leite, o leite é clássico, se você falar para uma pessoa pessoa, olha, vamos tomar 200 ml de leite, ela fala, tá bom, eu tomo. Agora, 200 ml com toddy, um nescau e mais açúcar? A pessoa fala, putz, eu tomo até mais, então o açúcar ele dá mais calorias, ele não dá saciedade e ainda cria um ambiente para você desejar mais comer aquele alimento que não seria tão bom. Por exemplo, frutas, frutas são maravilhosas para emagrecimento, elas devem fazer parte da sua rotina, mas tem gente que joga açúcar, então a pessoa acaba consumindo muito mais, por exemplo, uma banana feita na frigideira com açúcar, é muito mais gostoso do que uma banana, digo, para quem está acostumado, eu acho horrível porque eu desacostumei o meu paladar, mas a quem está acostumado vai comer muito mais bananas, então o açúcar é um outro alimento extremamente engordativo, então não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, sempre vídeos muito carinhosos para vocês. E falando de descontrole, o nosso número 11 da lista vai ser o álcool, porque o álcool além de ter muito muita caloria, uma simples dose de uísque tem quase quatrocentas calorias, é muita coisa, quatrocentas calorias é um almoço de muita gente, e a pessoa consome vários desse ainda comendo outras besteiras, castanhas, etc., mesmo que sejam coisas saudáveis, mas o exagero vai muito longe, e a pessoa perde o freio moral, porque você tem uma inibição do córtex pré-frontal, não totalmente, antes de ser totalmente você apaga, você entra em coma alcoólico, mas o suficiente para você começar a fazer decisões ruins que você vai se arrepender, e você sabe que vai se arrepender logo na sequência ou no outro dia. Tem gente que usa isso até como desculpa, né? Quer fazer uma determinada coisa, vou beber para falar, olha eu bebi ontem, então acabei fazendo isso. Então, muito cuidado com o álcool. Logicamente que existem bebidas alcoólicas menos e mais interessantes, e existem bebidas alcoólicas que têm uma adição de açúcar muito grande, né? Tem gente que mistura, por exemplo, uísque com coca-cola ou alguma coisa assim, me perdoe, eu não sou um fã desse tipo de bebida, mas vocês podem me dizer melhor aí nos comentários. Então, quer dizer, a pessoa soma vários elementos que vão levar ela a engordar, inclusive tem um vídeo completo aqui sobre álcool, tá? Não esquece de procurar ler no Twin mais tema. O nosso próximo da lista, os embutidos e os queijos gordos. Então, todo mundo acha que o queijo é um excelente alimento, de fato ele é um ótimo alimento, mas quando você pega um queijo gordo gordo, ele tem três, quatro vezes mais calorias. Por exemplo, trinta gramas de gorgonzola, você fala, putz, trinta gramas não é nada, é uns quadradinhos ali, já tem cem de poucas calorias. Ou seja, você vai comer muita quantidade, aí tomando vinho, você entende que todo um contexto, além de ser péssimo para a saúde, né? Os embutidos, por exemplo, tem comprovação direta com câncer. Então, se você não se preocupa com obesidade, se preocupe com câncer. E aí esses embutidos, por exemplo, linguiça, salsicha, salame, todos eles têm muitas calorias, tem um paladar muito bom, por exemplo, é melhor comer uma tilápia com sal e pimenta, ou é melhor comer um salame do ponto de vista de paladar? Putz, o salame, né? Você pega de cem pessoas, muitos mais vão preferir consumir o salame do que a tilápia, ou seja, você também está ali a favor de ingerir mais calorias. Número nove, o hambúrguer. O hambúrguer, pessoal, você vai falar, poxa, mas é sacanagem, batata é bom, carne é bom, pão é bom, salada é bom, molho tem molho zero, mas mistura tudo fica uma porcaria. Aí você fala, mas por quê? Porque existe um meio de preparo, essa mistura dos alimentos que torna ele ainda mais gostoso. Então, se você comesse um hambúrguer 100% saudável, feito com patinho moído, com pão integral, com salada, usando um molho zero, né? Se você fizesse a batata na airfryer, por exemplo, ou como diriam os tios na airfryer, seria uma caloria controlada, você iria pesar, você iria fazer uma carne um pouco maior, com um pão um pouco menor, porque você quer fazer uma refeição mais equilibrada, com mais proteína. Agora, uma carne processada, como é as do hambúrguer, ou da maior parte deles, você come muito fácil, né? Esse processo da mastigação você come e você põe na boca e você percebe que você não precisa mastigar muito para descer. Isso também tira os mecanismos de saciedade, por isso que o hambúrguer está nessa lista. Número oito, pizza. Galera, a pizza é lotada de queijo, a gente já conversou, e automaticamente a mastigação é baixa, então a saciedade também vai ser baixa. E quando eu falo saciedade baixa, não quer dizer que não vai dar saciedade, quer dizer que até você sentir que comeu de verdade demora tempo. Por exemplo, ah, comi quatro pedaços de pizza. Se você esperar duas horas, você vai falar, putz, comi pra caramba, agora na hora você não sente. Sete, sorvete, que depois de dois mil e vinte e três não temos mais gordura trans, porém continua lotado de gordura, lotado de açúcar, não precisa nem falar de saciedade, né? Você coloca na boca e derrete, ou seja, você transforma uma hipercaloria de uma forma líquida, assim, muito, muito rápido. Então, sorvete, se você procurar um que seja sem açúcar, mais light, mas eu ainda prefiro que você troque, por exemplo, para o açaí zero, ainda que seja um alimento processado, tem bem menos calorias, em cem gramas você vai encontrar ali sessenta calorias, por exemplo. Cinco, aqueles petisquinhos, sabe? Docinhos, balinhas, que você vai chupando no meio da tarde, só que a cada chupada dessa a caloria vai somando e você vai deixando o seu emagrecimento para trás. E de novo, qual que é o problema aqui? Porque você almoça, você faz um ótimo almoço, você vai fazer um ótimo lanche da tarde, só que esse monte de bala, um monte de doce, um monte de petisco, vai atrapalhar para caramba, porque não te dá saciedade e te embute um monte de calorias, que às vezes atrapalha com o déficit calórico de mais de um dia. Agora, o pior deles é a bolacha recheada. Gente, um pacote de bolacha recheada são mil calorias. Sabe quanto tem? Vai num prato de quilo, um restaurante de quilo, prato de um quilo, arroz, feijão, frango, salada. Um quilo às vezes não dá mil calorias, um quilo. Ou seja, para muita gente são duas ou três refeições dentro de um pacotinho que você come depois dessa refeição, ou de uma vez ou petiscando durante o dia. Comi uma, dali meia hora mais uma, quando viu matou o pacote, mil calorias para dentro. Às vezes é metade do que aquela pessoa poderia ingerir no dia, ou no caso de uma mulher, às vezes é tudo que ela poderia ingerir no dia, está 100% ali, assim, é bizarramente calórico. Coisas que você come com a mão são um problema, por isso que a três aqui da nossa lista é a batata frita. Tem até estudo que mostra que ela é o alimento mais engordativo do mundo, porque ela é muito palatável, é gordura, é o amido que derrete na boca pelo jeito de fazer, e as pessoas acham que é um pouco saudável, porque pelo menos é batata, não tem nenhuma proteína, não vai te dar saciedade nenhuma, você não vai perceber que está comendo aquilo, você não vai perceber o quanto de calorias você ingeriu. Essas coisas que você come com a mão são sempre complicadas, então o dois, o item dois, ele é só dedicado a esses snacks. Então, salgadinhos, balinhas, doces, pipoca com açúcar, mesmo coisas que são saudáveis até, por exemplo, castanha, amendoim, você fala, pô, mas isso é saudável. Então, mas para você comer com a mão você perde essa sensação de calorias. Experimenta pegar lá cem gramas de castanha, que vai ter umas trezentas calorias. Qualquer pessoa ali come brincando, se ela gostar do alimento ela come brincando, assistindo um filme come até mais. E por fim o nosso número um, eu queria que vocês entendessem a lista, porque você fala, poxa, mas a batata você falou que é o mais pelos estudos, mas aqui é uma lista das coisas muito práticas, e o nosso número um são os rodízios. Eu sinto lhe dizer, mas se você está fazendo uma dieta de emagrecimento, você não pode nunca num rodízio, porque qualquer rodízio você vai comer trinta por cento a mais. Manja quando você já está cheio e alguém te oferta comida e você come, mesmo sem querer comer, ah, isso não acontece. Acontece sim, vou te dar um exemplo, churrasco, finalzinho de churrasco, o cara bota mais duas linguiçinhas, aí ele parte a linguiça e vem e fala, pô, pega aqui minha linguiça. Aí você fala, não, eu estou cheio, não estou com vontade. Pô, vai fazer desfeita, só uma rodelinha. Aí você vai lá, põe, põe na boca, come, beleza. Daqui a pouco o desgraçado volta, ô, última leva aí, pô, ninguém está comendo, vai fazer desfeita. Você come às vezes duzentos, trezentos calorias, mas sem você querer, sendo que acompanha com uma Coca-Cola, aguarde o processo, igual o Ita Luceno fala, mas também Coca-Cola com açúcar não é bom, vai falar que é bom? Estou falando alguma mentira? Não, se for processar é bom que eu ganho dinheiro também, é uma porcaria, açúcar, um monte de corante, adoçante, então não é bom. O rodízio cria um ambiente de exageros, e aí no outro dia você acorda broxado e desanimado, porque você jogou a sua dieta fora da semana e você sabe disso. Falando em um broxado, eu fiz um vídeo aqui com nove macetes para melhorar a libido mesmo numa dieta de redução de gordura, porque a libido tende a dar uma caída, mas tem algumas estratégias e que não é só ficar tomando quinhentos manipulados não, vai ter coisas muito importantes lá de estratégias de dieta, de treinamento, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Tchau!